E olha aqui, gente, o quintal da minha sogra tem um pouco de cada coisa, né? Ó, capim santo, que é o que eu vou pegar agora, mas também tem alecrim. Quando eu falo pra vocês que o alecrim, ele só é um pedacinho, ele já se espalha, gente, já fica grandão. Ó, tem coentro aqui, tem mais alguma coisa ali, tem aqui plantado cebolinha. Sabe aquela semente que eu falo pra vocês, né, que é o urucum? Ó lá, também tem um pouquinho de cada coisa. E aqui, o que eu não deixo faltar na minha casa, né, que é o boldo. Esse pezinho aqui, ele tá meio, né, com os galhinhos ainda brotando. Esse aqui já tem mais, só que agora eu vou lá colher o capim santo. Pra começar a preparar, hoje eu vou fazer um suco de capim santo com limão. Eu já começo pegando aqui, né, as folhinhas. Vou pegar as mais verdinhas, essas sequinhas eu vou deixar aqui. Enquanto eu estou preparando, se ficou alguma dúvida, vocês me perguntem, tá? Porque enquanto eu estou preparando, eu vou falar porque esse suco, ele é tão bom e tão incrível aí para a nossa saúde. Faz uma diferença muito grande aí no nosso bem-estar. Você sabia que esse suco ajuda na digestão? O capim santo, ele é conhecido também por outros nomes. Então, vocês já me falam aí como que vocês conhecem, tá? Na minha região, a gente chama de capim santo. Ele auxilia no processo digestivo, né? E tem propriedades que aliviam a acidez e aquele desconforto estomacal. E quando a gente combina ele com o limão, estimula a produção de bile no fígado. Que é ótimo aí para processo digestivo. Também tem efeito calmante e relaxante. Se você está aí passando por crise de estresse, ansiedade, ao tomar esse suco é possível sentir uma sensação de bem-estar e tranquilidade. É ótimo também para você que não está conseguindo dormir à noite, que está difícil de pegar no sono. Tomar o chazinho ou o suco uma hora antes aí de ir para a cama vai te ajudar a relaxar o corpo e a mente, né? Porque ele potencializa o efeito calmante. Também tem propriedades antioxidantes, que são compostos aí que ajudam a combater os radicais livres, proteger as nossas células e também ajuda a prevenir várias doenças. Falando em prevenir doenças, a gente fortalece o sistema imunológico, já que o limão ele é rico em vitamina C e aumenta a resistência contra gripes e resfriados. Com o capim santo, o efeito é potencializado, né? Pois também possui nutrientes que contribuem para aumentar a imunidade. Melhora também a circulação sanguínea. Essa combinação ajuda, tornando o fluxo mais eficiente e auxiliando na prevenção de problemas circulatórios. Isso é ótimo para quem busca manter a saúde e o sistema do coração aí em dias, né? Saúde para o coração também. Se você sofre de pressão alta, eu tenho uma boa notícia. Esse suco promove o relaxamento dos vasos sanguíneos, o que é uma ótima opção para quem busca uma forma natural de cuidar da saúde do coração e também equilibrar a pressão. Vocês viram como foi fácil, né? Um litro de água, algumas folhinhas de capim santo e suco de dois limões. Você pode colocar o limão, gente, mas para não correr o risco de amargar, né? Para não amargar, você tira aquela partezinha, sabe? A branca. Mas é melhor espremer e colocar um suquinho. Fica muito mais gostoso assim, mas é bem opcional. Aí você vai coar e depois adicionar gelo, se preferir, né? E se deliciar com esse incrível suco aí. É muito gostoso, gente. Você pode adoçar caso você deseje aí com mel ou alguma adoçante natural aí que seja da sua escolha, tá bom? E, gente, esse suco, ele é ótimo para o dia a dia. Ele, além de ser refrescante, ainda tem esse tanto de benefício. Então, me conta aí se você vai fazer. Eu estou aguardando o seu comentário e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham gostado. Aí quem fizer o suco volta aqui e me conta, tá bom? Que eu vou ficar aguardando. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.